Fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, hoje o assunto do vídeo é sobre a abertura de paraquedas, né? Que é uma coisa que entrou em evidência por questões de segurança no ano de 2017 e eu resolvi me aprofundar um pouquinho no tema aí pra poder mostrar algumas opções pra vocês, né? Bom, primeiro de tudo eu não tô aqui pra mostrar pra ninguém como que dobra o paraquedas, né? Acho que isso todo mundo já conhece, quem não conhecer também pode me procurar aí numa prova que a gente faz aí um tipo de dobra, né? Existem vários tipos, mas eu tô aqui pra falar sobre sistemas de abertura mesmo, né? Então o que que acontece? Nos Estados Unidos, carros de categorias mais rápidas, tipo Top Fuel, Funny Car, ProMod, eles têm sistemas redundantes aí pra fazer abertura de paraquedas sem depender do piloto, né? Mas o que já vale frisar de cara é que é obrigatório você abrir o paraquedas na mão, né? É muito mais seguro ali, é um sistema que não tem falha, né? Então o sistema de abertura automática, ele é um backup aí caso aconteça alguma coisa, tipo o piloto passou mal, é alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa que impeça o piloto mesmo de fazer essa abertura. Bom, então aqui, pessoal, a gente pode ver nessa imagem, é um sistema específico pra isso, presente num dragster top alcohol, né? Ele tem um pistãozinho pneumático com um cabinho de aço ali que puxa, né? O paraquedas em determinados casos, né? O que são esses casos? Primeiro de tudo, as pistas, algumas pistas, né? Não em todos os eventos, tem um emissor lá que fica a 400 pés, que dá mais ou menos em 121,9 metros, depois que acaba a parte da aceleração, que é pra comunicar com esse sistema que tem no carro, que se passar ali e ainda não tiver com o paraquedas aberto, vai entrar em ação esse sistema, vai abrir o paraquedas e também cortar a válvula do combustível, né? Pra desligar esse tipo de carro. Isso também usa bastante em ProMode, né? Só que assim, antes desse local aí, que tá posicionado a 400 pés, você tem a ilha lá que o piloto tem que abrir o paraquedas na mão, né? Então se ele não abriu o paraquedas naquele tempo ali, ele vai perder a puxada, mas ele vai abrir automaticamente depois. Então você vê que é um sistema de segurança mesmo, caso o piloto não abra, né? Que é muito melhor você confiar no braço do piloto ali abrindo, do que num sistema que tá sujeito com interferência elétrica e também vazamento de CO2, né? Que eu já vou explicar pra vocês. Também aqui nessa imagem tem um lower, né? De um top fill. Essa chapinha aí que vocês estão vendo é o burst panel, que é o que rompe, em caso de quebra de motor, de backfire. Então quando rompe isso daí, rompe o sensorzinho e também providencia o corte da válvula do combustível e a abertura do paraquedas também, né? Bom, aqui a gente tem a asa do top fill. Vocês podem ver aqui um cabinho de aço. Ele desce aqui, ó, por todo o suporte da asa. Vem aqui, ó, e vem nos paraquedas. Então a gente tem o acionamento lá dentro e esse daqui que quebrou a asa, que é uma coisa bem séria nesse tipo de carro, ele já abre os paraquedas automáticos. Fora isso aí, pras categorias top fill e funny car, desde 2009, eles têm também um sistema via rádio que fica na mão do chefe de equipe e o chefe de equipe pode providenciar. Se ele vê que o carro saiu, aconteceu qualquer coisa, ele pode, com o rádio, cortar o motor e abrir o paraquedas também, né? Então eles têm vários sistemas aí para garantir a segurança do piloto. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês como que é o acionamento do sistema propriamente dito, né? Então aqui eu tenho a minha alavanca de paraquedas, né? Com o cabinho de aço que vai lá para a cestinha e o acionamento normal aqui, né? Volto a frisar que o ideal é você fazer o acionamento manual, que ele é muito mais confiável, né? Ele tem, vamos dizer assim, menos coisa para dar errado. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um pistãozinho pneumático, instalado de forma provisória, como vocês podem ver, né? Essa peça aqui foi cedida pelo piloto Fabiano Pinto, do Chevette TT. E eu estou pensando ainda se eu vou devolver para ele, né? Que eu tenho aqui uma mangueirinha plástica, que vem lá da minha garrafinha de CO2. É interessantíssimo que não seja a mesma garrafinha do booster. Primeiro porque, para fazer funcional, eu precisei colocar 6 kg de pressão. E no caso, o meu booster é todo acertado para 5. O consumo de CO2 é um pouquinho alto, então é interessante que seja uma garrafinha maior, né? Às vezes. E fora isso, como você está falando em segurança, você não vai colocar junto com o booster, né? Que está sujeito a vazamento lá nas solenoides, etc. Nos bicos, dependendo de como que é seu sistema, né? E fora isso, pessoal, para fazer funcional, eu preciso de uma solenoide de 3 vias. Não precisa ser essa aqui, né? Essa daqui é uma igual a que eu usei aqui na ligação. E por que essa solenoide de 3 vias? De um lado você vem com o CO2 lá da garrafinha, né? O outro você vai para o pistão pneumático. E esse aqui, que está com esse silenciadorzinho aqui, é aberto para a atmosfera. Por que eu preciso que abra para a atmosfera? Primeiro, depois que eu acionei, tudo isso daqui vai ficar pressurizado, né? Então, para eu poder fazer o retorno do sistema, eu preciso que expulse o CO2. E fora isso, se eu não tivesse abertura para a atmosfera, não seria possível fazer a abertura manual aqui do sistema, né? Porque na hora que eu tentasse puxar, não ia entrar o ar aqui. Não ia ter como entrar o ar da atmosfera. Ia criar vácuo aqui e ia travar a minha abertura, né? Então, seria isso. Nesse carro aqui, eu coloquei um botãozinho aqui no volante, com um relezinho daí, né? E por que que tem esse botão? Apertando ele, ele vai fazer a abertura do paraquedas. Então, o que acontece? Eu estou largando lá pelos 150 metros de pista, eu já estou rápido, o carro despregou. Eu vou bater. Eu estou brigando aqui com o volante, mas eu não sei o que fazer e o paraquedas pode me salvar, né? Você abre o paraquedas, ele dá aquela puxada na trajetória do carro, né? Só que para eu tirar a mão do volante aqui, está tensa a situação, né? Então, eu vou apertar o botãozinho. Quando eu apertar o botão, ele vai abrir o paraquedas para mim. Fora isso, pessoal, eu poderia colocar mais um pistão pneumático desses posicionado numa chave geral. E quando eu apertasse lá o botão ou a injeção, mandasse um sinal ou qualquer outra coisa, mandasse um sinal, além de abrir o paraquedas, ele cortaria geral do meu carro. Mas vamos ver aí como que é o funcionamento do sistema, né? Estou aqui com a chave já do carro ligada, né? Aqui eu tenho o botãozinho posicionado no volante. Eu vou apertar aqui para vocês verem o funcionamento do pistão. Prestem atenção nele aliviando o ar pela solenoide de três vias depois do acionamento. Então, vamos lá. Podem ver que ele abriu aqui o suficiente para fazer a abertura do paraquedas e de forma bem rápida, né? Voltar ele aqui. Fazer mais uma vez. Vamos lá. Aí, legal. Então, volto a frisar aí para vocês, pessoal. É um sistema, assim, eu testei bastante. Ele é confiável, sabe? Funcionou sempre aqui. Mas, né? CO2, fio, sempre está suscetível a erro. Então, você vai abrir isso daqui na mão. E esse sistema aqui é um a mais para trazer um pouquinho mais de segurança, né? Hoje a gente tem aí uma função dentro da FT500 e da FT600, que é para fazer esse acionamento. Dentro das funções de arrancada lá, você tem uma saída por tempo. E como que eu vou trabalhar com essa saída por tempo? Esse carro aqui, ele percorre os 200 metros. Vamos falar em 200 metros. Em 5.6 segundos com velocidade final de 210 por hora. Aqui dentro do FTmanager, da FT500 e FT600, primeiro de tudo, eu vou aqui em opções de mapa e certifico aqui nas funções de arrancada se a saída ativada por tempo está habilitada. Aqui, no caso, não está. Então, habilitei aqui, né? Vamos confirmar. Lá nas saídas, é importante você atribuir uma saída para essa função, né? Então, vamos lá nas opções de arrancada, saída ativada por tempo. Então, tempo de acionamento após o 2-step. Então, eu tenho aquele meu tempo estimado do carro em 5.6 segundos. Aqui eu vou pôr, por exemplo, 5.8 segundos. Com 5.8 segundos, eu acredito que vai ter aí um tempo entre o acionamento do pistão e a abertura do paraquedas propriamente dita. Vai estar aberto mesmo em 6 segundos, vamos supor. Então, beleza. Aí, tipo de acionamento de saída. Liga e desliga. E um pulso. Aqui, pessoal, eu preciso de um pulso, né? Que é para dar passagem lá para o CO2 na solenoide, né? E eu vou colocar aqui um tempo de 0.8 segundos. Ah, como que eu acho esse tempo aqui? Bom, eu fiz testando, né? Ah, mas em vez de 0.8, por que você não põe 3 segundos para garantir? Bom, vamos supor assim que o acionamento falha, talvez pelo motivo lá de ter vazado o CO2 do sistema. E, então, vendo que falhou, eu esperava, né? A abertura automática. Ela não aconteceu. Vendo que falhou, eu vou tentar abrir manualmente. Eu não vou conseguir, porque não tem aquela passagem do ar, da atmosfera para dentro do cilindro, né? Então, é um pulso aqui, no caso, de 0.8 segundos. Eu teria aqui RPM mínima para acionamento, TPS mínimo. São funções que, para isso, não vou colocar. RPM de cardã também não. Velocidade mínima. Vamos pensar aí uma velocidade, por exemplo, de 190 km por hora. Não faz sentido eu colocar uma velocidade muito alta aqui, já que a gente está falando de uma questão de segurança, né? Talvez não seja a melhor puxada, mas eu preciso que garanta a abertura do paraquedas. Assim, é um sistema bem legal, vai ajudar bastante, né? Nessa parte aí de segurança, mas qual que é o problema? Vamos supor que eu estou numa puxada de mata-mata. E eu vou terminar a pista em 6 e 2. É um tempo ruim. Então, ele vai acabar abrindo o paraquedas aí antes de eu terminar a reta, né? Vamos supor que nessa puxada, às vezes, o meu adversário estava pior ainda do que eu. Então, eu vou ganhar. E o paraquedas vai acabar abrindo, né? Então, tem esse porém aí. Eu poderia, por exemplo, colocar uma velocidade bem alta aí para garantir, né? Mas aí eu perderia um pouquinho daquela função de segurança que a gente já falou, né? Então, assim, pessoal, se tiver interesse do mercado, né? Todas as funções aí que tem dentro da Fultec foram coisas que o usuário foi pedindo, né? Então, vamos supor, assim, a gente tem aqueles alertas que desligam o carro, né? Então, a gente poderia criar, por exemplo, ah, caiu a pressão de combustível, a pressão de óleo, ou ainda perdeu o sinal de rotação, só que tem velocidade de roda. Então, o carro está acelerando e aconteceu alguma coisa no motor, né? Que nem o caso lá que a gente viu do Top Fuel lá, quando estoura o Burst Panel. Ela pode cortar o motor para a gente e acionar a nossa saída aí, que vai abrir o paraquedas e, quem sabe, também cortar uma chave geral. Ou ainda, vocês veem no log aí do carro de vocês que ele tem uma estimativa ali do tanto que você percorreu, né? E a estimativa é bem fiel, assim, ao que andou, né? Então, você coloca lá numa prova de 200 metros, que 230 metros, por exemplo, é para ele fazer o acionamento. Isso é possível de ser programado, vai depender da demanda do mercado aí, né? Mas fica como sugestão para uma próxima atualização, né? É um pouco complicado, às vezes, você transferir uma tamanha responsabilidade, né? Para um sistema de injeção que está suscetível a ir até a uma falha, por exemplo, de alimentação. Se, por algum motivo, cortar a alimentação do carro, você fica sem abertura de paraquedas. Então, por isso que você tem que manter também a abertura manual, né? Claro que você chega no fim da reta, é muito bom que você aperta um botãozinho lá, por exemplo, e vê tudo acontecer sem tirar a mão do volante. Ou ainda passa acelerando e fica esperando o paraquedas abrir sozinho, né? Mas uma carga baixa, por exemplo, do CO2 pode fazer que a sua visão periférica até veja mexer lá o acionamento. Mas ele não chega a abrir o paraquedas, né? Então, por isso que, mais uma vez, eu friso que o legal é você abrir ali, sentir o que está acontecendo e ter o sistema como uma segurança a mais mesmo, né? Até no caso de um corte de chave geral, como eu falei, teria que existir um delay entre a saída que cortaria a chave geral e a saída do paraquedas. Porque se o paraquedas demorar mais para ser acionado do que a chave geral ser desacionada, né? Você vai ficar sem paraquedas nessa questão. Então, é muita coisa para pensar. Eu acho que vale mais a pena continuar aí no fator humano, né? E deixar a injeção, o pneumático para um backup aí. Então, é um sistema legal, mas não é um sistema que eu vejo como necessário nesses carros, né? Talvez em carros muito mais rápidos, sei lá. Aí é cada um, né? Cada um vê o que é melhor para si. Mas quem quiser montar um sistema desses, pessoal, esse pistão pneumático aqui, ele tem 80 milímetros de curso, está aqui na abertura, né? Existem similares disponíveis no mercado brasileiro. E o resto aí, solenoide de três vias, essas coisas, a própria garrafa do CO2 é fácil. Vocês já estão familiarizados, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não deixem de se inscrever em nosso canal também, mandar aquelas sugestões para a gente, né? E até a próxima. Fui! Fui!